Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é especial para o dia dos namorados Vai ser estilo get to air e se arrume comigo com o cabelo, maquiagem e também o look Então se você está namorando, você pode pegar algumas dicas e se inspirar para sair bem linda com o boy Mas se você está solteira, não fica triste, se arruma e sai com as amigas Então se você quiser ver, é só continuar assistindo ao vídeo Eu vou começar com a maquiagem dos olhos, porque eu vou usar glitter E suja bastante, então assim fica mais fácil de limpar O primeiro produto que eu vou usar é o Stay Don't Stray, que é um primer tanto de sombra como de corretivo Vou aplicar e vou espalhar bem Depois eu vou preencher minha sobrancelha com esse duo da NYX E eu estou gostando bastante de deixar minha sobrancelha mais preenchida, mais definida Mas daí você escolhe a da sua preferência Vou aplicar essa sombra rosadinha desse duo da NYX que eu estou amando Vou aplicar no cantinho interno dos olhos até a metade E é uma sombra bem iluminada, muito, muito bonita Depois eu vou pegar esse lilás da mesma paleta e passar no cantinho externo E dar aquele toque de lilás na maquiagem, fica muito lindo Eu tenho usado todos os dias Vou usar esse lápis roxo metálico, que é muito lindo Vou passar rente a raiz dos cílios e também no cantinho externo E vou esfumar com um pincel gordinho de esfumar Vai dar aquele toque mais escuro na maquiagem Mas eu não quero usar nenhuma sombra muito escura como um preto Então esse roxo metálico é perfeito Vocês sabem que eu amo marronzinho no côncavo Então é isso que eu vou fazer agora Vou pegar um pouquinho desse marrom e vou esfumar todas as bordinhas com ele Agora a parte mais divertida da maquiagem é o glitter Eu vou umedecer o pincel com esse produtinho da Make Up For Ever, que é ótimo E vou pegar o glitter e aplicar de leve, aos poucos, no cantinho interno até a metade dos olhos Com o pincel umedecido fica mais fácil de aplicar e não cai tanto no rosto Eu vou fazer um delineado fino, médio, com um puxadinho de gatinho que fica um charme Com esse mesmo lápis roxo eu vou passar rente aos cílios inferiores, não vou passar na linha d'água Mas só pra dar uma definição e uma corzinha a mais na maquiagem Pra abrir o olhar eu vou usar esse lápis bege da MAC na linha d'água E em seguida eu vou passar bastante máscara de cílios Eu tô usando duas diferentes Tô usando a Roller Lash da Benefit, que eu adoro E essa outra da Sephora Eu sempre gosto de misturar duas máscaras Você também pode usar cílios postiços se você quiser Mas eu acho que com o efeito da máscara já dá bastante volume e deixa alongado Agora pra maquiagem da pele eu vou pegar um pincel de pó e vou tirar todo o excesso de glitter no rosto Em seguida eu vou passar esse primer minimizador de poros da Smashbox que eu tô amando Deixa a pele com um toque bem aveludado e prepara pra base E eu vou usar a base da Urban Decay, a Naked Skin, que vocês sabem que eu amo E aí você escolhe a sua preferida, aquela base que você usa mais em eventos e ocasiões especiais Eu vou aplicar a base no rosto inteiro e vou espalhar com o pincel O corretivo eu vou aplicar abaixo dos olhos, ao redor do nariz, ao redor da boca Em alguma manchinha, imperfeição que você tiver Eu gosto de espalhar o corretivo com os dedos Mas se você quiser você pode usar um pincel também De blush eu decidi usar primeiro um cremoso que tem uma cor mais natural E ele vai deixar a pele com aquele visto bonito, bem natural mesmo E em seguida eu passei o iluminador da Smashbox, também cremoso, e espalhei Mas pra esse blush durar ainda mais eu vou passar um blush em pó por cima Então o blush vai durar a noite inteira, você não vai precisar se preocupar em retocar Por último eu vou passar um pó bem de leve no rosto inteiro, só pra matificar e fazer com que a maquiagem dure mais Nos lábios eu sugiro que você use um batom de longa duração E esse batom líquido matte da Vult dura bastante, você pode beijar que ele não sai E eu escolhi uma cor rosinha clara, assim, bem feminino, bem fofo Mas você pode usar a cor que você quiser E eu contornei minha boca com esse lápis pink treat da MAC, só pra dar um pouquinho mais de definição E deixar esse batom um pouquinho mais escuro Agora pro cabelo, vocês sabem que eu adoro enrolar e ondular o meu cabelo Eu já tenho vários tutoriais no canal, vocês podem procurar e fazer o jeito preferido de vocês Mas esse penteado vocês também podem fazer com o cabelo liso, natural, do jeito que você quiser Eu vou passar um olhinho, esse é o Pure Care Dry Oil da Dove Que ele vai deixar o cabelo bem brilhante e bem macio E agora pro penteado, eu vou fazer uma trança na lateral da cabeça E vou prender atrás com o grampo, tentando esconder o grampo pra não aparecer Vou fazer a mesma coisa do outro lado, mas dessa vez eu vou passar essa trança por debaixo da trança anterior E também vou prender com o grampinho Agora pro look, depende muito pra onde você vai e também do seu estilo Eu sou bem friorenta e esses dias tá um pouquinho mais friozinho Então eu decidi colocar uma roupa mais quentinha na parte de cima Mas eu adoro saias Então eu coloquei com uma saia Você pode usar uma meia calça pra ficar ainda mais quentinho Bom, e esse é o meu look, eu decidi ir pro lado mais romântico E ficou bem a minha cara, vocês já conhecem um pouquinho mais do meu estilo E eu vou deixar a lista de todos os produtos usados e também das roupas lá no blog Bom, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Eu quero fazer mais vídeos estilo filminho aqui no canal Então deixem sugestões aqui embaixo nos comentários Também não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá um joinha e me seguir nas redes sociais Eu sou Nina Secrets com poesias em todas elas Um beijo e até mais! Um beijo e até mais! Um beijo e até mais!